Desvio padrão, a aula de hoje vai ser basicamente dedicada aos exercícios da lista, né? Então a gente já viu que o desvio padrão é a mais importante de todas as medidas de dispersão e ele pode ser calculado através de uma fórmula, né? Uma fórmula ou a fórmula da esquerda para conjunto simples quando a gente não tem uma tabela de frequências e justamente uma segunda opção quando a gente tem essa tabela de frequências seja essa tabela de frequências simples ou uma tabela de frequências dividida em classes, coisas do tipo Então no fundo é uma fórmula só que a gente tem para o desvio padrão O que muda o formato dela de aplicação é o contexto como os dados estão organizados Só isso, tá? Assim como a média, né? A gente tinha a média aritmética simples, ponderada, mas média é média Muda o formato ali da formulinha por conta de como os dados estão organizados Só isso, tá? Então a gente vai aplicar essas formulinhas hoje aí para ficar craque Perfeito Então aqui dentro a gente tem o DI, né? Só para lembrar, DI é o nosso desvio Desvio simples, desvio individual Ele é definido como basicamente o elemento da sua amostra, da sua população Menos a média Então aqui você vê que para determinar o desvio Não tem como a gente calcular os desvios Portanto, não tem como determinar o valor aqui do desvio padrão Sem antes conhecer a média Portanto, falou em desvio padrão Independente se o exercício se pediu Ah, determine o valor da média e do desvio padrão Para calcular o desvio padrão A gente precisa passar pela média Então E a média, lembrando somente, é uma medida de tendência A gente já trabalhou também bastante com isso nas aulas anteriores Aí no final de março Perfeito Então as duas expressões podem ter seus cálculos entre aspas Foi o que eu fiz no final da aula passada Simplificados Através do uso de um algoritmo Que eu coloquei aqui na sequência Ou então Essas duas expressões podem ser calculadas diretamente Diretamente Aplica os dados na fórmula Ou usa o algoritmo abaixo Ou seja, o algoritmo Ele vai quebrar essa fórmula em várias etapas Só isso, tá? Ambos vão dar o mesmo resultado De todo modo, para qualquer caso Ou você vai usar a fórmula direto Ou vai usar o algoritmo As etapas A primeira etapa O primeiro passo É sempre determinar a média A média da sua amostra Ou da sua população Sempre Sempre Inclusive está aqui, né? O algoritmo Eu coloquei cinco etapas Pode ser feito em seis, né? Então começa calculando a média Isso independente, né? Pedir o desvio padrão Você vai começar calculando a média Determinando a média Dos seus dados, tá? E aí Ou seja, você determina primeiro a medida de tendência Daquela população E aí sim Em cima dela você vai distribuir Ou calcular a dispersão Segundo passo Aí sim começa Cálculo os desvios individuais Todos eles Ou seja No fim das contas O algoritmo Ele está fazendo isso aqui, ó Primeira parte Cálculo os desvios Tá? Tanto faz De um lado ou do outro, tá? Cálculo os desvios Depois Qual que é a próxima etapa? Eleva os desvios ao quadrado Se você olhar lá embaixo Vai ser justamente isso, ó Elevamos o desvio ao quadrado Então Novamente Essa receita de bolo aí Ela está descrevendo em palavras Aquela fórmula que está lá Então a gente eleva o quadrado E soma Se for um conjunto simples A gente faz a soma já Se for um conjunto de dados Que está em uma tabela de frequências A gente multiplica pela frequência individual Pela frequência simples, perdão Calculei o primeiro desvio Elevei o quadrado Multiplico pela primeira frequência Calculo o segundo desvio Eleva o quadrado Multiplico pela segunda frequência E assim por diante Depois Soma todo mundo Soma todo mundo Tá aqui É o terceiro passo Soma todo mundo Depois, né Divide O resultado Por n-1 Ou a frequência total Menos 1 Que é justamente A próxima etapa aqui Vou dividir Tudo isso aí Por n-1 E por último Tem a raiz quadrada Tá certo? Ficou faltando calcular Daí fora, né A gente calcula a raiz quadrada De tudo que a gente fez Então são as etapas Da nossa Do nosso algoritmo Ele só está descrevendo novamente Em palavras O que a gente tem Na equação Na fórmula Tá Bom, então vou tirar Essa bagunça aqui De cores E Opa Deixa eu ver se eu consigo Tirar essa Rosinha aqui Beleza Muito bem E aí a gente extrai A raiz quadrada Importante notar Que no último No penúltimo etapa A hora que a gente Divide por n-1 A gente tem justamente A variância E por definição O desvio padrão É a raiz quadrada Da variância Então A gente acaba Na última etapa Extraindo a raiz quadrada Do resultado Que a gente obteve Logo acima Tá bom? Então Tá tudo aqui Agora Só respondendo aqui O bate-papo Veio duas perguntinhas A Luana pediu pra subir um pouco Não sei até que ponto Você queria olhar, Luana Subir aí E a Laís perguntou Se esses exercícios Valiam um ponto Não valiam, Laís Assim Não vai valer ponto Pra média Pra contar Vale ponto assim De conhecimento, né Porque no dia da prova A gente pode Fazer coisas Semelhantes, né Não necessariamente Igais Mas o assunto Vai ser cobrando Em prova Isso Então A gente extraiu O valor da raiz quadrada Se obteve aqui dentro Um número Sei lá 55 Aí você vai fazer Raiz quadrada É de 55 É assim que a gente Estranha o valor Da raiz quadrada A gente calcula A raiz quadrada Perfeito, moçada Eu vou continuar aqui agora Só queria então Ter iniciado com essa Breta e recordação E aí a gente aplica Aqui no exercício No exercício 2 Segundo exercício Uma revista Semanal De grande circulação Nacional Realizou Uma pesquisa Na qual perguntava Aos leitores Potenciais Daquela revista Ou seja Que não eram assinantes Quantas das quatro Últimas edições Tinham sido lidas Por cada um deles As 500 Respostas Obtidas Estão tabuladas No quadro Abaixo Tá bom Mateus Exatamente Tá bom Eu vi que você Tá fazendo Uma pergunta Que é bem específica A sua No finalzinho da aula Antes do intervalo Você me procura Pode ser E a gente troca Uma ideia Sobre essa questão Sua da transferência E tal De localização Tá bom Só pra Copia e cola Sua pergunta Pra depois A gente se comunicar Durante o intervalo No final da aula Perfeito Então ele te deu 500 respostas Ou seja 500 pessoas Foram pesquisadas E aqui sim A gente tem Um caso clássico De uma tabela De frequências Frequências simples Frequências simples Então ele tem Um número De edições lida E ele vai perguntar Assim Qual que é a média Ou desvio padrão Dessa distribuição Ou seja Das respostas Que são um número De edições De revistas Que a pessoa leu E aqui a nossa frequência Perfeito Então só pra gente Reaquecer um pouco O nosso cérebro Se eu perguntar Assim pra vocês Nessa pesquisa Aí foram entrevistadas 500 pessoas Etc E tal Quantas delas Responderam Dizendo que leem Que leram Nos últimos meses 3 edições Quantas pessoas Tranquilo Pra vocês 85 Maravilha Galera Bastante gente Respondeu aqui 85 É isso aí Então O nosso objeto Nosso Nosso dado Estatístico É isso aqui Por isso que ele recebeu O XI A quantidade de repetições De respostas Não é o nosso dado Estatístico Mas é a frequência É importante Porque Se não você Somar isso aqui Vai falar Bom 1 mais 2 Mais 3 Mais 4 Dá 10 10 pessoas Foram entrevistadas Não Não tem nada a ver Somar esse número De edições lidas Mas aí A gente soma Isso aqui Inclusive já foi somado Ele já deu o total Pra gente 500 pessoas Perfeito Então ele pede A média E o desvio padrão Ótimo Então aqui Olha aí Até marcou Deixa eu arriscar aqui Pra gente Não ficar tendencioso Depois a gente Apaga de novo Então aqui A ideia É não Ou melhor A ideia É calcular os dois Tanto a média Quanto o desvio padrão Como resposta Ele pediu Pra você determinar A média E o desvio padrão Se fosse uma prova Então ia aparecer Os dois números Como resposta Se ele pedisse Só o desvio padrão Tudo bem A sua resposta final Ia ser apenas O número Que representa O desvio padrão Porém A gente ia ter que Passar pela média Pra essa determinação Então Rapidinho aqui Como a gente tem Uma Uma tabela De frequência simples A média Que a gente calcula Deixa eu até Escrever isso aqui Deixa eu ver Se eu aumento Um pouco isso aqui Calculamos a média Primeiro ponto Calculamos A média E nesse caso A gente tem Uma tabela De frequências A média Vai ser a média Ponderada Eu somo Todos os elementos Multiplicados Pelas suas respectivas Frequências Quantas vezes ele apareceu Repetiu ali Dividido Pela soma Das frequências Simples Que no fim Que no fim das contas A soma De todas as frequências Simples É a frequência Total E a gente Já tem feito São esses 500 Aqui Então a gente Já conhece Perfeito Vamos montar Isso aqui Vocês me ajudam A resolver Rapidinho Então para você saber Se a gente Vai ter que fazer Média simples Ou média Ponderada Basta entender A estrutura Do problema Que está sendo tratado Se o problema É um problema De Assim Aberto Que nem o primeiro exercício Ele falava O número de quebras De máquina Então janeiro Quebrou 10 máquinas Fevereiro quebrou 15 Março quebrou 45 E assim por diante Até chegar em dezembro Que quebrou 18 máquinas Então se você tem Esses dados individualizados Você tem um conjunto simples Então a média é simples Agora se você tem repetições Que é o caso Quando aparece na tabela Com frequências Acabei de perguntar para vocês Há pessoas que leram Três edições Foram 85 Então a gente ouviu 85 vezes a mesma Resposta Eu li três edições Então é assim que a gente Se localiza para determinar Então voltando aqui A primeira O primeiro dado estatístico É 0 A primeira linha E a frequência é 15 O segundo dado estatístico É 1 E a frequência É 10 Estamos somando 2 vezes 40 Terceira linha Quarta linha 3 vezes 85 E a quarta e última linha 4 vezes 350 Tudo isso Dividido por Aqui você escolhe Você pode fazer a soma Ou já pode colocar O 500 direto Você já sabe Que o total é 500 Se quiser fazer a soma Vai ser 15 Vou fazer aqui Deixar indicado Pelo menos Que nem sempre A gente tem Essa soma Já fornecida Para a gente Perfeito Então agora É achar Quanto vale o numerador Quanto vale o denominador Que no fundo A gente já sabe Que é 500 Ali embaixo No denominador Isso Já 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 Exatamente Quando tem Uma Quando tem Repetições No mesmo Elemento A gente tem Média ponderada Perfeito E Vamos lá Vamos determinar Quanto é que dá Alguém fez Essa continha Zero Vezes 15 É zero Então Vamos Vou pegar a calculadora Para ir um pouquinho Mais rápido Vai ficar Deixa eu ver Uma vezes 10 10 2 vezes 40 80 Então 80 com 10 Já dá 90 90 Mais 3 vezes 85 Mais 4 vezes 350 1745 Maravilha Está chegando Bastante resposta Aqui Acho que A grande maioria Mandou Isso 1745 É isso aí Opa Então vou Passar aqui 1745 O denominador É 500 Então vou Dividir por 500 Pego esse resultado E divido Por 500 3,49 Certinho Você vê que A gente nem vai Precisar fazer Arredondamento Para Várias decimais Já está com Duas decimais Eu vou aproveitar Do jeito que saiu Vou deixar com Duas casas decimais 3,49 Então a média A nossa média É 3,49 O que? Edições Lidas Em média Os pesquisados Leram 3,49 Edições Então esse público Realmente é um público Alvo Das 4 edições Disponível Em média As 500 pessoas Leram 3 Quase 3,5 Então são pessoas Potenciais comparadoras Assinantes Mas O que interessa Para a gente É esse número Enquanto Média Aqui a média Agora a gente precisa Determinar O desvio padrão Na sequência A gente Determina O desvio padrão Tranquilo Tranquilo Beleza Agora que eu vi Seu resultado Já corrigido Perfeito Bom Desvio padrão A gente Já viu aqui Semana passada Já viu hoje A gente tem Duas fórmulas Na verdade De acordo Com o tipo De exercício Que a gente está trabalhando Uma para conjunto simples E outra para tabela De frequências No caso Desse exercício Que a gente está trabalhando É tabela de frequências Então a gente pode Copiar ela E usar Então o desvio padrão Para a gente Vou até colar ele aqui Se dá para Botar ele roxinho Também Beleza Na verdade Era melhor Deixar ele aqui Assim Agora sim Não fica trombando Ótimo Então aqui Você é livre Assim Para escolher O caminho Que você quer fazer Para resolver O desvio padrão Tá Então Deixa eu só Olhar o bate-papo Aqui Como é que a ciência Não entendeu Essa parte Que parte O cálculo da média Acabou de fazer Deve ter sido isso Mas dá uma melhorada Aí no seu comentário E aí Natália Se eu usar a outra fórmula Dá errado Porque a outra fórmula Se você parar Para comparar bem As duas fórmulas Viu Natália A diferença é essa aqui A frequência No caso da tabela De frequência Você tem repetições Da resposta E essas repetições Elas estão ali Aglutinadas E ditas Justamente pela frequência Se você não considerar A frequência É como se você Só considerasse Uma única resposta Por pessoa Então Ah tá O acento agora comentou Beleza A escolha da fórmula Para determinar O desvio padrão Opa Deixa eu vir aqui O desvio padrão Eu vou ter que usar Uma formulinha Então o problema Ele é dado o que Eu olho Eu faço a leitura Do meu problema A gente já está Trabalhando com ele Viu que é uma tabela De frequências É uma tabela De frequências Então você vai usar Naturalmente A fórmula Para a tabela De frequências Então o desvio padrão S Para a tabela De frequência É essa formulinha aqui Se fossem dados Simples Como a gente fez Semana passada Acho que tem um outro exercício Aqui O 4 por exemplo É uma tabela de dados Conjuntos simples Na verdade não tem frequência São números Sozinhos Aí você vai usar A outra É um conjunto simples Então foi por isso Que eu escolhi A do lado Então já é A ciência E agora vamos Calcular isso aí Perfeito E como eu ia dizendo Vocês tem Liberdade total Para fazer Da forma como Você se sente Mais confiante Mais confortável Ambas Ou pelo algoritmo Ou a aplicação Da fórmula Direto Vão resultar No mesmo valor Lá no cálculo Lá no final Vai sair o S Igual a Sei lá Dois Então as duas Vão dar dois Bom Na semana passada Eu fiz Eu já comecei Fazendo pelo algoritmo O que o algoritmo Diz Calcula a média Primeira coisa A média está calculada Aqui já Já foi calculada Depois Calcule os desvios Então você vai pegar Vai fazer os desvios Todos os desvios No caso aqui Como a gente tem Uma linha Duas linhas Três linhas Quatro linhas Cinco linhas Eu tenho cinco elementos Cinco elementos Portanto eu vou ter Desvio um Desvio dois Desvio três Desvio quatro E desvio cinco Aí você pode Calcular todos eles Separados Depois Eleva ao quadrado Você vai pegar Todos aqueles resultados Eleva ao quadrado Depois Então você já Calculou o desvio Eleva ao quadrado Depois Eleva ao quadrado Multiplica cada um Pela frequência E vai obtendo Cada bloquinho De cinco resultados Né Depois que Multiplicou todo mundo Pela frequência Aí você soma Todo mundo Aí tem o Nominador calculado O denominador Aqui é mais simples Né É o total Que é 500 menos 1 Nosso caso A frequência total Né De 500 pessoas Foram entrevistadas Portanto Vai dar 499 No seu denominador Aquela soma Que você fez antes De todo mundo lá Divide por 499 Vai te dar um número Aí você extrai A raiz quadrada Do número Pronto Aí tem o Desvio padrão Tá Eu vou Melhor Eu não vou fazer Pelo algoritmo Vou fazer pela montagem Da fórmula Tá Eu vou montar Abrir essa fórmula Vai ficar bem grandona Por isso que às vezes eu falo Ah, o aluno não se sente Muito confortável Porque Fica grande Se assusta Mas o resultado É o mesmo Eu acho Que tanto um caminho Quanto o outro Tem suas vantagens E desvantagens No caso Do algoritmo A vantagem É que você vai fazendo Passo a passo E verificando ali Se você quiser saber Qual que é o O desvio Do quarto elemento Ao quadrado Você tem ele calculado Separado já Tá bonitinho Porém Em muitos casos Quando você vai fazendo O algoritmo Se os números São quebrados Que é o que vai acontecer Aqui Você vê que a média É 3,49 Opa A média é 3,49 A hora que eleva Ao quadrado Não sei o que Começa a dar número Com várias casas decimais Aí você começa Aproximando O algoritmo Aproxima todo mundo Aproximando Eleva ao quadrado Aproxima Soma Multiplica Aproxima Então o resultado Pode ficar um pouquinho Defasado Então essa é a desvantagem A grande vantagem É que você tem Todos os valores Bem delimitados A desvantagem Aqui no caso Da fórmula direta A aplicação direta Da fórmula Que a gente vai fazer Fica muito grande Não muito grande Mas fica grande Às vezes alguém assusta Aí A vantagem A grande vantagem É que você faz menos conta Você vai montar A fórmula Com todos os dados Lá E vai usar a calculadora De uma vez só Pau Portanto O seu resultado É muito mais preciso Porém No fim Como eu disse pra vocês No fim das contas Quando sai lá no final Você vai acabar aproximando Pra duas decimais Uma casa decimal Vai dar tudo igual Então Fiquem à vontade Então Apenas lembrando Que o desvio A gente já fez lá em cima Nada mais é do que o elemento Menos a média É esse cara aqui O desvio É o elemento menos a média Então vou fazer Eu vou abrir Essa fórmula Do desvio padrão Fazer aqui A raiz quadrada E aqui Já vou colocar Um denominador Um separador de fração Bem grandão Assim O que a gente tem que fazer O primeiro desvio Então desvio 1 Ao quadrado E o que é o desvio 1 Só pra vocês relembrarem O desvio 1 É o primeiro elemento X1 Menos a média Então vou montar aqui E assim vai O desvio 2 Eu não vou calcular Só tô lembrando vocês aqui É o segundo elemento Menos a média E assim por diante Então vou montar aqui Vou fazer esse somatório Que tá lá em cima Então vai ser o primeiro desvio X1 Menos Média Elevado ao quadrado Vezes o FI FI é a frequência Primeira frequência F1 Como é uma soma Mais X2 Menos a média Ao quadrado Então Isso que eu tenho aqui É o D2 Aqui ó D2 ao quadrado Tá bom? Vezes O F2 Ele tá multiplicando A frequência Mais Como é um somatório X3 Menos a média Ao quadrado Vezes F3 Mais X4 Menos a média Ao quadrado Vezes Ó Faltou isso Tá vendo? Já ficou pequeno Já Mais X5 Menos a média Ao quadrado Vezes F5 Tá bom? Claro Tudo isso Tem que ficar No denominador Perdão No numerador Então eu vou tentar Diminuir um pouquinho Aqui Ver se funciona Daí a gente deixa Todo mundo No Mais ou menos No numerador Aqui Maravilha Dividido Portanto A soma Das frequências Individuais Ou das frequências Simples É a frequência Total Menos 1 Tá bom? Isso O Alan perguntou Aproximar sempre Com duas casas Eu acho que é o mínimo Que a gente pode fazer Tá? Algumas Acho que as respostas Do gabarito Ele tá dando Com uma casa decimal Beleza Se você aproximou Fez tudo com duas decimais É fácil Você Trazer Fazer a aproximação Pra uma Só tirar uma casa E fazer aquela Regra de arredondamento Agora se você Trabalha com Uma casa decimal Uma casa decimal Uma casa decimal Chega lá o gabarito A resposta da prova As alternativas Tá tudo com duas Casas decimais Aí se tá Complicado Tá? Então eu recomendo Sempre trabalhar Pelo menos com duas Duas casas decimais Ótimo moçada A média Ela aparece aqui Em todos os termos E ela vale 3,49 Tá? Já o X1 X2 X3 Até o X5 São os valores Então aqui ó 0,1,2,3,4,5 São os valores Dos elementos Então não vai dar muito trabalho Assim pelo menos Para lembrar Quem são eles Eu vou ver se eu Aproveitar que essa Essa construção aqui Ficou razoavelmente boa Vou copiar e Colar aqui Isso Então vamos Vamos escrever todo mundo Tá? O primeiro elemento É zero O segundo é um e tal A média a gente já calculou Então fica zero menos 3,49 Ao quadrado Que multiplica a primeira frequência As frequências eu não me diga Acho que era 10, né? 15 As frequências estão 15, 10 40 85 E 315 Então vamos lá 15 O próximo elemento O X2 Aqui, né? O segundo elemento Da tabela lá É 1 Menos a média Que é 3,49 Elevado ao quadrado Vezes a segunda frequência Se não me engano é 10, né? Segunda frequência Se não lembrar ainda Você vai lá na tabela E vê, ó Segunda frequência Vale 10 Tá bom? Então vezes 10 Mais Terceiro elemento Vale 2 Menos a média Que é 3,49 Todo mundo ao quadrado Vezes A terceira frequência Que é o 85 Não, 40 Aqui, ó 40 Mais 3 Menos 3,49 Ao quadrado 85 E 350 O último elemento aqui O X5 Eram 4 revistas, né? 4 Menos a média Que é 3,49 Ao quadrado Vezes Quase cúbio Vezes 350 Então eu vou Mais uma vez Tentar reduzir isso aqui um pouco Pra encaixar o 500 ali 350 ali Aí, beleza Então o numerador Tá feito Pelo menos Tá montado E a gente vai dividir Pelo total São 500 unidades 500 pessoas Intervistadas Menos um Amanda Agora que eu vi seu comentário Não sei Vamos ver Se você tem feito aí Aí você vai acompanhando Se o desvio Não bateu Às vezes Pode ter sido Aproximação Pode ter sido Algum erro De digitação Tá Na hora De calcular Então As frequências aqui F1 é 15 F2 é 10 E assim por diante Tá, pessoal? F3 é 40 F4 é 85 F5 é o 350 Tá, né? Então Acho que tá bem claro Aqui, né? O que a gente Precisa fazer agora É usar a calculadora Se você quiser fazer Uma última Mexidinha Melhorada Que você pode fazer Antes de ir pra calculadora Se quiser já ir direto Pra calculadora Pode ir A gente precisa determinar Quanto vale esse numerador aí E também quanto vale O denominador Perfeito? O denominador tá fácil, né? 499 Agora o numerador É que vai dar um pouquinho Mais de trabalho Não tanto assim Com certeza que vocês já fizeram Contas bem piores que isso Mas vamos Só Se você quiser facilitar a sua vida Essas contas são bem fáceis de fazer O que tá dentro dos parênteses Aqui, ó Vai dar Menos 3,49 Aqui vai dar Menos 2,49 Vai dar Menos 1,49 E assim vai Aqui vai dar Menos 0,49 E esse resultado aqui vai ser positivo Porque 4 menos 3.49 Dá 0,51 Só tô indicando Isso aqui você não precisa fazer Essa calculadora já faz Mas é aqui que às vezes eu Pelo menos A minha prática, né? Com a minha experiência Eu Acabava fazendo Em alguns casos Ao invés de por menos Eu colocava multiplicação Ou Trocava os dígitos Então se você já puder facilitar a sua vida Ótimo Se não quiser Não tem problema nenhum Você pode botar na calculadora Que ela engole Mastiga E já te devolve o resultado E tem mais uma coisa ainda Uma outra prática Que é interessante De novo Não é necessário Mas pode ser aplicado Veja A maioria dos números Que a gente obteve aqui Em rosa São números negativos, né? Então na hora que você vai entrar na calculadora Você tem que colocar o menos Menos 3,49 Menos 2,49 Porém Eles estão Se você Também, ó O resultado aí 3,49 negativo Ao quadrado E a gente já viu Semana passada Que qualquer número ao quadrado O resultado é positivo E é o mesmo resultado Que se fosse O número positivo Elevado ao quadrado Por exemplo 3 3 ao quadrado Dá 9 Só 3 3 ao quadrado Dá 9 Menos 3 Ao quadrado Também dá 9 Portanto na hora de você entrar na calculadora Se você quiser ignorar Esse sinal Na hora de fazer a conta Pode ignorar Porque quando ele levar ao quadrado De fato ele vai sumir Tá? Se não quiser Ótimo Põe lá Que a calculadora faz Então Eu já estou Apresentando as propriedades A gente já discutiu isso Semana passada E vou começar a calcular Se vocês puderem me ajudar O numerador É o numerador basicamente, né? Vou fazendo aqui, ó 3,49 Se alguém quiser fazendo Por conta própria E a gente compara os resultados Aí, então Já elevei ao quadrado Vou fazer vezes 15 Tá? A memória dela fica aqui embaixo Pequenininha Talvez dê pra vocês lerem Mais 2,49 Ao quadrado Vezes 10 Mais 1,49 Ao quadrado Vezes 40 40 0,49 Ao quadrado Vezes 85 Mais 0,51 Ao quadrado Vezes 350 Eu acabei de chegar aqui Em 444,95 Não sei se mais alguém chegou Seria interessante, né? Se alguém pudesse Confirmar aí no bate-papo Pô, professor Fiz A conta Cheguei também Vou anotar aqui Mas vou realmente esperar alguém Olhar o bate-papo daqui a pouco 0,95 Dividido por 500 menos 1 Dá 499 Então, tranquilo A parte de baixo Era mais fácil De fazer O denominador, né? Ah, maravilha Então, bateu aqui com Vários alunos, né? Heller, Antônio Jaime Tá, 445 É basicamente 444 Tá bom É uma aproximação Perfeito Não, tá ótimo Então, o que a gente Precisa fazer agora Eu fiz aqui Ah, tá É dividir esse resultado Vou fazer a conta já Aqui, ó Tá Você não precisa fazer Passo a passo mais Na verdade, você já podia Ter feito de uma vez, tá? Eu tô só ilustrando Pra vocês Eu vou dividir isso Por 499 Olha aí Deu 0,89 16 83 Tal, 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 tal Tá? E vou extrair a raiz quadrada Já vou extrair a raiz quadrada Aí, ó No meu Deus 0,94 42 89 87 Vai embora É um número gigantesco, né? Então, aqui A gente obtém 0, Com duas casas decimais, né? Eu olho pra terceira Se é 0 1, 2 3 ou 4 É o caso, né? Da terceira casa decimal Eu não arredondo O 94 Vai ficar 94 mesmo Então, no desvio padrão É 0,94 Tá? 0,94 Se quiser lembrar o que, né? O que que é isso? 0,94 Edições Né? É o O resultado que ele dá É sempre o objeto Da sua variável estatística Se você tá pesquisando Edições da revista, né? Que foi a pesquisa aí Quantas edições de revista O possível assinante já leu Então, tanto a resposta da média Quanto do desvio padrão Vão sair na mesma unidade Edições, tá? Tá aí Se você estivesse medindo As alturas dos alunos da sala Aqui, da sua família Sei lá Calcular essa altura média Em média O pessoal aqui da minha família Média é 1,72 metros Você poderia calcular o desvio padrão Né? Pra ver a dispersão Desses dados Dessas alturas Nos membros da sua família Pra ser uma dispersão grande Ou ser uma dispersão pequena Tá? Então, isso Rila Edições lidas Claro Edições lidas Exatamente o objeto da Variável estatística Que a gente tá trabalhando Tá? Edições lidas Perfeito Deixa eu dar uma olhada no chat aqui A Rila já comentou Guilherme, qual que é o nome do app da calculadora? Eu não sei, cara Assim de cara Eu não sei não Depois eu posso ver Quando eu desligar tudo aqui Se quiser Você me escreve Mas é um app que eu achei, né? Pus calculadora na loja de aplicativo lá Peguei um monte Baixei uns 10 E achei esse aqui mais ou menos agradável Agora Tamara, isso me preocupa Você falou que fez pelo Pelo algoritmo E não bateu Então, aqui tá o algoritmo Então Queira ou não queira Aqui também tá o algoritmo Não exatamente o que você fez Mas veja A primeira etapa do algoritmo É determinar todos os desvios Então você tem que ir lá conferir Se os seus desvios estão todos corretinhos Calculados corretos, né? Ou seja Tem que dar esses valores rosas Que a gente obteve aqui, né? Perfeito Depois Vai ter que elevar os desvios ao quadrado Isso aqui a gente já fez direto na calculadora, né? Eu não tenho como conferir com você agora Mas você pode conferir Na sua folhinha O 349 ao quadrado 249 ao quadrado É claro que, por exemplo O 349 ao quadrado Olha o numerão que ele dá lá 12, né? 1801 Na hora que a gente tá fazendo isso separadamente Item por item, né? Item por item É provável que você queira aproximar E não é errado isso Mas aí o ideal seria aproximar pelo menos com duas casas decimais Escrever 12,18 Tá? Aí multiplicar por 15 Aí multiplica por 15 Tá vendo? Dá outro resultado aqui Também com quatro casas decimais Mantém pelo menos duas Essa é a É a parte Ah, bom Se até o elevado ao quadrado deu certo A minha pergunta que eu tenho pra fazer pra você É se você elevou ao quadrado E antes de somar todo mundo Se você multiplicou cada Cada desvio ao quadrado Pela sua frequência Igual eu acabei de fazer aqui Eu fiz o 15 vezes Fiz o 3,49 ao quadrado Tá certo? Deu isso? Multipliquei por 15 Pra depois somar com os outros caras Às vezes quando a gente faz pelo algoritmo Tem esse detalhe, tá? Inclusive o algoritmo tá escrito antes Sim, eu vou lembrar você É justamente isso, ó Você vai elevar ao quadrado Eu coloquei entre parênteses, ó Multiplica pela frequência simples Se a gente estiver trabalhando com a tabela de frequência É justamente esse o caso Então eu vou multiplicar eles pelas frequências simples Cada um pela sua frequência E depois é que a gente soma Tá bom? Às vezes é por aí Beleza? E aí pra encerrar aqui Acho que é o último comentário aqui Ah, maravilha A manda funcionou, deu certo Ela refez o cálculo e funcionou E o Vitor tinha perguntado Eu não tenho que tirar a raiz de 0,94? Não Porque isso aqui, Vitor A gente fez Na calculadora deu 0,89 Um monte de coisa lá Aí eu já fiz a raiz quadrada E o resultado da raiz quadrada já é 94 0,94, tá bom? Então não precisa extrair raiz quadrada mais De 0,94 Já é o resultado final Tá bom? Tá, agora que eu vi sua primeira pergunta, Vitor Tá bom Vitória, quando eu fiz pelo algoritmo Essa multiplicação toda dá 444,90 Talvez seja isso Não, não, não Dá diferente mesmo Pelo algoritmo que a gente vai acabar aproximando No algoritmo, né? Você falou que obteve 444,90 É desprezível essa diferença Na segunda casa decimal, 5 centésimos Porque você tá dividindo por 500 ainda, né? Praticamente você tá dividindo Essa diferença de 5 centésimos em 500 A diferença vai cair pra Um décimo de milésio Não Um centésimo de milésio E ainda você vai extrair a raiz quadrada Vai ter diferença? Vai Mas vai ser lá pra quinta, sexta Casa decimal Então, Vitória, pode ficar tranquilo aqui E vai funcionar também Beleza Isso, depois a Vitória fez e chegou no 0,94 Perfeito Não, não A raiz quadrada de 0,89 Tá aí Vou por aqui pra você Tá 0,89 Raiz quadrada Aí, 0,94 Acabei de fazer e deu Confere aí nessa calculadora Que você pode estar operando Às vezes De forma inversa, né? É questão de extrair raiz No equipamento, né? Mas a raiz é 0,94 mesmo Já é? Ah, agora eu entendi A Vitória tava mandando uma Uma ideia pra Tamara aqui A respeito do Das aproximações e tal Do algoritmo, né? Tá bom Perfeito Então É isso aí, pessoal Vou me arriscar aqui, tá? A gente vai fazer mais um exercício Antes do intervalo Dá tempo Tranquilo E Exercício 2 Acabamos de fazer As respostas 3,49 Pra média 0,94 Tudo bem pra vocês? Vocês me acompanharam? Deu pra Aqui, inclusive, a gente pode dar uma conferida na resposta Tem uma enquete aí, tá? Só pra confirmar Ah, 3,5 0,9 Perfeito Então ele aproximou aqui, né? Pra uma casa decimal 3,49 Com uma casa decimal É 3,5 Perfeita aproximação E 0,94 também Se você aproximar pra uma casa decimal É 0,9 Lembrando que 0,1,2,3,4 A gente não arredonda 5,6,7,8,9 A gente arredonda Tá bom? Isso Então tá bom Acho que já Quem quis votar aí na enquete já votou Vou encerrar ela Compartilhar com vocês Acho que a grande maioria, né? Acompanhou Tirou suas dúvidas E percebeu aí o caminho Pra seguir Ótimo Vou interromper Brevemente Aqui, ó Tá bom? E eu vou fazer um comentário O Assencio perguntou Pedro, o que que significa Esse 0,94 aqui, cara? Né? O que que é isso? Então, é a dispersão das medidas Tá bom, Assencio? A gente viu que a média É Ela te deu aí Alguma coisa aqui, né? Deu 3,49 Tá? Assim, pra fazer mais Rapidinho aqui Vamos aproximar pra uma casa decimão 3,5 E o meu desvio padrão É a dispersão Ao redor da média Tá? Então Se eu subtrair 0,9 Eu vou chegar aqui em 4,6 Perdão 4,6 não 2,6, né? 2,6 E se eu somar E se eu somar 0,9 Aí eu vou chegar em 4,4 Tá? Então O desvio padrão Ele Justamente Ele mostra A dispersão Ao redor da média Mas que dispersão é essa, né? Então Esse resultado Ele dá uma barra de erro Não é uma barra de erro É uma barra de precisão aí Da medida De qual confiável é a média, né? Então ele tá dizendo pra você que Se a gente for lá na tabela Ou na nossa pesquisa E procurar por leitores Que leem Entre Alguma coisa entre 2,6 E 4 revistas 4,4 revistas A gente vai ter Aproximadamente aqui 70% Ou mais Dos seus dados Tá? Dos dados Dos dados originais Então ele te dá uma noção Da dispersão Essa é a ideia Da Do desvio padrão Tá bom? Então você pode ir lá Depois na tabela E ver de 2,6 Basicamente 3, né? Porque aqui a gente tem Números inteiros, né? Então vou pegar 3 e 4 De 3 e 4 Quantas pessoas tem? Aqui, ó Tem essas aqui, ó Vai dar 400 e... 435 435 De um total de 500 pessoas Que forem 3 estados Faz lá a conta 435 dividido por 500 Tá aí Multiplica por 100% 87% Tá aí A gente viu, então, garante Essa medida de dispersão O desvio padrão Quanto mais dados Melhor fica Mas a gente sempre garante E a gente tem ali 68%, né? 70% ou mais Dos dados Essa é a interpretação Do desvio padrão Tá bom? Inclusive, como a gente Tá falando de teoria Vamos olhar um exercício Bem teórico Aí, então, tem que ver Qual é que é o negócio Mas se você experimentar Na sua calculadora Fazer 0,89 Ou melhor, 0,94 Vezes 0,94 Você vai obter 0,89 Você tá fazendo 0,94 Ao quadrado Aqui pra gente Encerrar o primeiro período Vamos fazer A terceira questão Do lado esquerdo Com Completo E aí a gente Faz uma pausa Por intervalo Beleza? Deixa eu só dar uma Confirma aqui Antes de ir pro intervalo Pra questão 3 Vou comentar aqui Tá, William Tá, depois a gente vai Interpretar mais vezes Tá, William Na aula passada Eu falei sobre isso também Mas fica tranquilo Que hoje ainda A gente vai Reinterpretar E o Gregory Eu não entendi Que cálculo que você fez Que deu 0,99 Depois você me explica Melhor também Que a gente pode discutir Focando rapidamente Aqui na questão 3 Ela é teórica Tá E aborda um conceito Que a gente discutiu um pouco Mas não discutiu muito Na aula passada Então foi realizada Uma prova de estatística Pra duas turmas diferentes E aí a gente tem Os resultados A turma Ficou com a média De 5 pontos E o desvio padrão Dessas notas aí Foi 2 pontos e meio Pra mais ou pra menos Desvio padrão Da Da média Da turma aí E a turma B Teve média 4 E um desvio padrão De 2,6 E aí ele vai definir Um conceito Que a gente viu Semana passada Quer dizer Eu passei por ele Mas falei que a gente Acabou vendo em exercício Era esse exercício aqui A dispersão relativa É dada pela razão Entre o desvio padrão E a média Tá Você lembra aí Que desvio padrão A gente chamou Tá chamando o tempo todo Aqui de S E a média A média A gente chama De X-bara Tá bom Então Ele determina Define A dispersão relativa DR Aqui ó Como sendo O desvio padrão Dividido Pela média Só isso Pega os dois números Dividem um pelo outro Eu tenho desvio relativo Então com base Nos resultados Apresentados Aqui pelas Duas turmas Vamos analisar As questões E marcar A alternativa Correta Primeiro item Primeira alternativa A turma B Apresentou menor Dispersão absoluta E dispersão absoluta É sinônimo De desvio padrão Dispersão relativa É quando a gente Pega o desvio padrão E parametriza ele Em relação A média Que foi calculada O item A Deixa eu ver aqui Eu tenho Rapidinho A gente consegue fazer Se entrar em enquete Eu fiz uma de verdadeiro ou falso Verdadeiro ou falso Item A Não vai se entrar em enquete Ah Não tá entrando Ah Entrou Entrou A turma B Apresentou menor dispersão absoluta O que ele quer dizer é o seguinte O desvio padrão do B É menor Que o desvio padrão do A Isso é verdade ou é mentira É verdadeiro ou falso Vou deixar 20 segundos Só que é rapidinho Simples né Você precisa observar o que Esses dois caras Ele tá falando que o cara de baixo É menor que o cara de cima Parece que é falso Claro É falso É falso Eu desvio padrão do B Vou compartilhar com vocês Eu estou Então é falsa Essa afirmação É falsa Tá bom Porque o desvio padrão do B Esse cara aqui É maior Do que o desvio padrão do A Jóia Próxima A dispersão absoluta De ambas as classes Ou seja O desvio padrão Das duas Das duas turmas aí Da turma A Da turma B É igual A dispersão relativa É igual A dispersão relativa Pensa um pouquinho Responde É verdadeiro ou falso Vamos ver se a enquete Entra de novo Tá deporando um pouquinho Mas às vezes entra Entrou Tá Então ele está dizendo Não tem B Basicamente A leitura é O desvio padrão do A E do B São iguais As suas dispersões relativas Se a verdade É mentira Pra saber se a verdade É mentira A gente precisa calcular A dispersão relativa Tanto do A Então A dispersão relativa do A É o desvio padrão dele Dividido pela média Dele O desvio padrão do A É 2,5 A média É 5 Tranquilo dividir isso aqui Vai dar metade 0,5 E o desvio Desvio não A dispersão relativa Do item B Do turma B É o desvio padrão dela Dividido Pela média dela E o desvio padrão dela ali Foi 2,6 Dividido pela média A média foi 4,0 Não sei se alguém fez a pontinha aí Mas dá 0,60 Alguma coisa Vamos ver 2,6 Dividido por 4 0,65 Perfeito Então 0,65 Aí ele tá perguntando Basicamente A dispersão absoluta Desvio padrão É igual A dispersão relativa Não, né Diferente Tanto pro A Quanto pro B Então a gente Tem mais uma alternativa E tem B Que é falsa Beleza Encerrar aqui E compartilhar com vocês A maioria, né Quase 70% Afirmou que era falsa Ótimo A outra também A maioria afirmou que era falsa E era falsa mesmo Vou encerrar aqui Compartilhamento E vamos O item C Tanto a dispersão absoluta Ou seja O desvio padrão Quanto a dispersão relativa São maiores Para a turma B Então ele tá dizendo Deixa eu entrar com vocês aqui Novamente Verdadeiro ou falso Essa afirmação do item C Ele tá falando que O desvio padrão do B É maior que o desvio padrão do A E a dispersão relativa do B É maior que a dispersão relativa do A Isso é verdadeiro ou falso Basicamente classificar Como a gente fez nas anteriores Então basta mais uma vez Você olhar Pra quem Pra esses dois caras Que são os desvios padrões E as dispersões relativas E ver se O da turma B É de fato realmente Tanto um quanto o outro Maior que a turma A Né E tá bem claro Que 2,6 É maior que 2,5 E 0,65 É maior do que O 0,5 Então Essa é verdadeira Essa é verdadeira Bom Então deixa Vou dar a enquete Vocês aqui A maioria respondeu Que é verdadeira Perfeito Agora aumentou bem O número de Compartilhar com vocês E a gente Basicamente Se fosse uma questão De prova Tá pessoal Ele pediu Encontre a alternativa Correta Você acabou de encontrar É o item C Marca a terceira E o item C E vai fazer A próxima questão Já encontrou Ou seja Tanto a D Quanto a E Tem que ser falsa Não pode ter duas Alternativas corretas Ele pede A alternativa Que é correta É singular Nesse caso Se fosse Marque todas as afirmativas Verdadeiras Às vezes é isso Mas no caso aí Não Então você já podia Passar pra frente Aí a Tainá me perguntou O desvio relativo Do A Não seria 2 Não Tainá É meio Porque A gente tem que Dividir O desvio padrão E desvio Padrão do A É 2,5 Dividido Pela média E a média É 5 Então ficou O número Pequeno Dividido pelo número Grande Se fosse 5 Dividido por 2,5 Aí daria 2 Mas no caso É o contrário É o inverso É o pequeno Dividido pelo grande Bom, pra gente aproveitar Esse minutinho 2,3 minutinhos Que tá Ainda do primeiro horário Dá pra gente avaliar As alternativas D e E Tá Rapidinho Então Item D A dispersão absoluta Da turma A É maior Do que a da turma B Mais em termos relativos As duas turmas Não diferem tanto Quanto ao grau De dispersão Das notas Então ele começa falando Que basicamente O desvio padrão do A É maior Que o desvio padrão do B Maior E a gente já viu isso Hoje algumas vezes E é mentira Porque 2,5 É menor Que 2,5 Então aqui Você já mata Você fala Não, isso é falso Ele fala Apesar Das dispersões relativas Não serem tão diferentes De fato Elas não são tão diferentes Aqui Mas ele começou Afirmando uma mentira E complementou Com uma verdade Então a frase inteira Não está correta Tá joia É falsa E o último A medida De variabilidade Da turma A Igual a 5 É maior Que a medida De variabilidade Da turma B Igual a 4 Tá aí Um conceito Que é meio Desconexo Assim A gente não Conversou muito Nem tem pra que conversar Medida de variabilidade Primeiro É um conceito Qualitativo Qualitativo Não tem um número Assim Associado a ele De todo modo Variabilidade Está associado A dispersão Então você vai lá Calcula a média A média Deu 5 Deu 5 Tá E isso é uma medida De tendência A tendência Dessa turma A Se eu fosse Substituir Todas as notas De todos os alunos Por uma nota A que melhor Representaria Essa turma Seria a nota 5 Ela não está falando De variabilidade A média Não fala de variabilidade Quem fala De variabilidade De dispersão Dessa média Dessas notas É o desvio padrão O desvio padrão Sim É uma medida De variabilidade Portanto Ele está associando Uma coisa Um conceito qualitativo Que é de Medida de dispersão Que é a variabilidade Tá Falando que é igual a 5 5 é a média Média não tem nada De variabilidade A média é uma tendência Então por isso É falsa também Perfeito Mas de novo Esse Dois motivos Pra você não se preocupar Primeiro que você já Achou uma questão verdadeira Que são conceitos Que foram trabalhados Nas aulas Dentro do enunciado Aí foi proposto A dispersão relativa Tá tudo Tá tudo de acordo Na C Na E Você pode ficar um pouco assim Porque né Variabilidade Você pensa Quem que é igual a 5 lá E quem que é igual a 4 na B Ah são as médias São as médias Média não tem nada De variabilidade Bom Então Com isso a gente Vai Vai encerrando Esse momento aqui De Primeiro horário né Acabou de Tá no último minuto aqui Tudo bem pessoal Tranquilos aí jovens A gente volta 8h45 Pra discutir mais alguns Exercícios Afinar Certinho Tirar as dúvidas E Fechar a conta E passar a régua Como diz o outro Tá no último minuto aqui